Olá, clientes MPD! Estamos aqui novamente na ObraLink Estúdios e Offices. Estamos na reta final para a entrega do empreendimento. Hoje, novamente, vocês vão nos acompanhar para a visita à obra. Vamos lá? Na parte interna do prédio, estamos com todo o forro de gesso das unidades finalizadas. Estamos finalizando todas as louças dos banheiros e as bancadas das cozinhas na ala residencial. Os acabamentos de elétrica também estão quase finalizados. Esta área que vocês estão vendo aqui é a entrada da ala residencial. Como vocês podem ver, estamos finalizando o forro de gesso, a instalação das luminárias e o fechamento dos shafts, onde passam as prumadas de esgoto e água fluvial. Também na parte interna, já executamos 50% da pintura e já iniciamos a primeira limpeza básica para a entrega. O forro de gesso da academia está em fase final de montagem. No espaço gourmet do prédio, os equipamentos de ar-condicionado e o forro de gesso já estão concluídos. Só está faltando uma demão de pintura para finalizarmos. Estamos finalizando a área da piscina. Nós já finalizamos o piso, a pastilha da piscina e o forro de gesso. É procedimento da MPD, alguns meses antes nós enchermos a piscina com água, para garantirmos e termos a certeza de que estamos entregando o produto perfeito. Na parte externa do prédio, estamos finalizando a parte de pintura. Já terminamos a instalação de todos os vidros e agora estamos fazendo a revisão para os últimos detalhes de pintura. Em breve, iniciaremos a instalação do sistema de aquecimento solar na cobertura do prédio. Como vocês viram, a obra está quase concluída. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita. MPD, 100% dos empreendimentos entregues no prazo. e depois de iniciaremos a instalação do sistema de aquecimento solar na cobertura do prédio. Obrigado.